Glória a Deus! Nesta noite nós vamos então dar continuidade ao tema que nós estamos, acredito que esta é a terceira semana, a quinta-feira, falando sobre o Ministério Quintuplo Equipando os Santos para a obra do Ministério. Não nos esquecendo que nós tivemos em tempos atrás uma conferência com a intenção, o tema da conferência Equipando os Santos para a Frutificação e Multiplicação. E nesta conferência nós tocamos nestes assuntos que hoje estamos a aprofundar para que tu e aqueles que nos acompanham possam receber então toda a bagagem necessária para que você possa frutificar. Eu queria também só fazer um anúncio rápido, para que você não se esquecesse que às terças-feiras, começando nesta semana nós tivemos e vamos dar continuidade a um tema intitulado Eu Já Comi. Falando muito sobre os desígnios de Satanás, as mentiras de Satanás, que são absorvidas, queridas e então fazem com que os homens deem lugar ao diabo nas suas vidas, sem eles darem conta e assim paralisem as suas vidas. Eu tive uma visão em que havia uma árvore e nessa árvore havia quadros que tinham em si imagens. E o Senhor falou comigo sobre as imaginações na mente dos homens que se exaltam contra o conhecimento do Senhor. Então eu gostaria que você fizesse parte desse ensino muito importante para todas as áreas da tua vida, especialmente no que o Senhor Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É interessante que o Senhor Jesus disse, Ide expulsai demônios, pregai o Evangelho e expulsai demônios. Mas ao mesmo tempo que Ele disse expulsai demônios, Ele disse, Conhecerás a verdade e a verdade te liberta. Então a pergunta seguinte seria, se os demônios foram expulsos, aquela pessoa foi liberta? Ou só será liberta quando conhecer a verdade? Então os demônios é que ocupam a vida daquela pessoa. Porém, depois dele sair, a pessoa tem que ser liberta pelo conhecimento da verdade. E nesse sentido, o Senhor está a trazer para cada um de nós entendimento, compreensão nas Escrituras, de uma forma acentuada, para que Ele possa falar contigo em todas as áreas da tua vida. E você ser liberto dos medos, das presunções, que você foi carregado como sementes que comeste, e que estão à espera de dar os seus frutos, os resultados, no momento oportuno. Por exemplo, o diabo faz muitas pessoas criticarem cura. Ah, esses charlatões que falam disso e daquilo. Você fala isso porque você não está doente. O diabo faz você criticar, por exemplo, prosperidade, porque você acha que você não precisa. Mas eu nunca vi o doente criticar a cura, eu nunca vi o necessitado criticar a promessa de Deus sobre a prosperidade. Então por que o diabo faz você criticar essas coisas? Porque ele sabe aquilo que Deus tem destinado para a tua vida. Por exemplo, o princípio no livro de Gênesis, que Deus trouxe ao homem, os animais, para ver o que Ele dizia deles, está baseado no princípio de Romanos 4, verso 17, que diz que o Deus que servimos é o Deus que chama as coisas à existência. É o que declara e as coisas acontecem. E esse mesmo Deus é o Deus que nos dê autoridade para ligarmos na terra e ser ligado nos céus. Então o diabo imita e usa esse princípio, fazendo com que você pegue na tua boca e declare sobre a tua vida palavras negativas, você declara sobre a tua vida e enfatiza coisas sobre a tua vida que destroem o propósito de Deus sobre a tua vida. O que é que é um feiticeiro? É diferente de um bruxo. O feiticeiro é conhecido como aquele que é amigo de demônios. O feiticeiro é aquilo que é o oposto do profeta. Diz o Senhor a Ezequiel, podem os ossos secos viver? Ezequiel disse, o Senhor sabe. Então o Senhor lhe disse, profetiza, declara sobre os ossos secos a palavra do Senhor. Mas o feiticeiro, ele pega na declaração contrária à palavra do Senhor, pega naquilo que alguém vai declarar sobre a tua vida e demônios enforçam essas questões sobre a tua vida. Então você tem que aprender a ser liberto de todas as sementes que você comeu, você tem que vomitar elas, crendo na palavra, rejeitando essas mentiras e declarando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, para que aquilo que você deseja, naquilo que você crê da promessa de Deus, se torne a tua realidade. Então entendemos nós que não basta somente crer na palavra. Não basta somente crer. Porque há uns que dizem, eu creio. Mas Moisés cria e Deus disse, porque clamas a mim. Declara. Então nós somos chamados a conhecer, para crer, para depois usarmos essa palavra em nome de Jesus. Então, nessa noite eu declaro sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, quebrado toda a maldição de inveja, quebrado toda a tentativa de inveja de contrariar o favor que Deus tem sobre a tua vida. Tudo aquilo que faz com que comportamentos em torno da tua vida se levantem para se opor ao propósito de Deus na tua vida. Nós cancelamos e declaramos o favor divino sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E amém. O que eu acabei de falar faz todo sentido para um povo que já entende a palavra. Faz todo sentido para um povo que entende Hebreus 7, verso 7, que o maior abençoa o menor. Faz todo sentido quando nós já cremos que as bênçãos não são coisas materiais. São palavras proferidas por alguém em autoridade sobre nós. E então, essas palavras, depois, pela nossa fé, elas manifestam-se e tornam-se naquilo que nós precisávamos que acontecesse. O que é declarado, o que é profetizado, o que é, vamos dizer assim, abençoar alguém, depois se manifesta. E Deus dá a ordem aos seus anjos para que eles peguem nessas palavras e as executem. Então, aprenda a crer numa palavra de bênção. Aprenda, quando você ouvir alguém como pastor, a te abençoar. Aprenda a tomar posse dessas palavras, crendo que é exatamente isso que há de suceder. Eu estava aqui, por exemplo, o artículo só de um exemplo, eu estava aqui a ler ou a escrever uma mensagem sobre alguém que casou-se hoje. E a palavra que o Senhor, eu fui só escrevendo para lhe dar os parabéns, e, de repente, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre como ele tem ou quer ter a mão dele sobre o ventre dessa jovem que está casada hoje. E o Senhor começou a falar comigo sobre a criança que vai nascer e sobre aquilo que há de acontecer. E quando eu declarei essas palavras, é exatamente aquilo que vai acontecer. Mas essas palavras foram declaradas, foram, antes de que se manifestasse, foram declaradas para proteger o propósito de Deus sobre essa jovem, sobre aquilo que será o fruto que vai sair dela. E é muito interessante, por quê? Porque se nós aprendemos a fluir no conhecimento da palavra, nós não vamos mais tropeçar. E usando esse exemplo, eu abro a mensagem, o tópico da mensagem, nessa noite. Equipando os santos para a obra do ministério, nós estamos a falar, baseado no livro de Efésios, capítulo 4, que subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro. Antigamente, os homens estavam debaixo do cativeiro de Satanás. E eram governados, Jesus disse-nos, que o mundo jaz no maligno. Qual é o mundo que jazia no maligno? É aquele mundo antes de Cristo. É aquelas pessoas que não conhecem Cristo. que, na sua mente, no seu conhecimento, de novo voltando a Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, comeram da mentira de Satanás. Então, estão sujeitos à obediência, estão sujeitos à opressão de Satanás, pelo conhecimento do bem e do mal. Então, a vida, eles vivem baseado não no conhecimento de Deus, que veio por meio de Jesus Cristo, mas vivem nas experiências do bem e do mal. Então, é do género, se der certo. Há muitas pessoas que dizem, tomara que dê acerto. Tomara que Deus queira. O tomara que Deus queira já anuncia que você não sabe, com certeza, o que é. E a palavra de Deus diz que a fé é a certeza. Então, essa fé vem de onde? Da palavra que Deus fala contigo. Produz em nós essa certeza. Então, a gente anda não em arrogância, mas com certeza da nossa confissão, porque sabemos que aquilo que nos prometeu é fiel. Logo, a nossa fé, ela não é vã. A nossa fé, ela não é ilusória. A nossa fé não é, tomara que dê acerto. Não é, quero acreditar. Há muitas coisas que eu não quero acreditar, mas elas serão. Há muitas coisas que eu não gostaria que elas acontecessem. Mas, pela palavra de Deus, eu sei que é impossível que elas não aconteçam. Então, a fé não é Deus satisfazer as tuas ansiedades. Deus não é o Deus que joga no primeiro agosto no Petro. Os adeptos do primeiro agosto estão a orar, Senhor, nos dá a vitória. Os adeptos do Petro, Senhor, nos dá a vitória. E o árbitro também ora, Senhor, que não haja batota. Deus não está no meio disso. Ou seja, não entenda Deus como aquele que está inclinado a satisfazer os desejos de cada pessoa individualmente. Os desejos dos corações das pessoas. A Bíblia, quando diz que Deus nos dá o desejo do nosso coração, não é um coração inclinado para nós mesmos, mas um coração inclinado no temor ao Senhor, no conselho do Senhor, num coração que busca a vontade, porque Ele disse, o meu conselho será firme e a minha vontade se cumprirá. Então, o homem e a mulher que inclinam o seu coração naquilo que é o propósito de Deus, eles verão o desejo do seu coração se cumprir. Então, precisamos de entender isso porque, nos dias de hoje, eu tenho estado a falar, repare você que não passa uma semana sem que haja uma notícia difamatória, uma notícia escandalosa sobre um pastor. Tem sempre, por isso nós estamos a orar pela mídia, continuam a orar pela mídia porque a mídia joga um papel crucial. Eu acredito que a mídia pode acender uma crise por causa das informações irresponsáveis que muitas das vezes elas transmitem. Às vezes, transmite-se coisas polêmicas. Sabemos que, por exemplo, existe no jornalismo a questão do contraditório, mas muitas das vezes a informação é unilateral, não é um jornalismo investigativo nem informativo, mas difamatório. Então, o que acontece? Muitas das notícias, a semana passada, foi uma notícia sobre a polícia ter apanhado um grupo de delinquentes que buscava num curandeiro poderes ocultos para ir assaltar. Mas o tal curandeiro era pastor, dizia ele. Mas nós sabemos que na nossa tradição africana, o curandeiro mesmo é o tradicional, faz parte da cultura. Logo, na síntese informativa, você não pode abandonar a tua cultura. Você tem que representar a tua cultura. Como a Bíblia diz, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, o bruxo é da tradição, pastor serve a Cristo. Logo, o que acontece? Mistura-se as coisas. Então, o povo que muitas das vezes não atenta para as coisas, ele ouve sem discernimento, ah não, esses pastores são bruxos. Não, não, não. Ele não é pastor, ele é bruxo. Porque você não pode ser pastor e depois virar bruxo. Você pode ser bruxo e fingir ser pastor. Que é exatamente isso que tem acontecido. Hoje, foi uma notícia escandalosa sobre alguém que decapitou seu filho, supostamente amando Deus. Mas parte da notícia, pelo que eu ouvi, é sobre a mulher que lhe diz que o marido tentou, ou estava frustrado para mudar a condição financeira, então foi fazer um ritual. Você sabe que essas tradições, esses rituais são parte das tradições ocultas. Até ouvi essa semana, o Charles Bopati disse que não existe bruxaria para ficar rico, senão ele era milionário. O Charles Bopati é um bruxo declarado, assumido, curandeiro. Então, a gente sabe que isso não tem nada a ver com cristianismo, tem a ver com pessoas que usam o nome do cristianismo para, então, posicionarem-se e até criar escândalos e difamações em torno da igreja. Havendo dito isso, muitos dos escândalos têm esta característica. Agora, para nós que somos cristãos, e para nós que somos novos na fé, nós que queremos nos posicionar em Cristo, tanto escândalo, mas como é que é isso? É verdade? Quem é que é sério? Quem é que não é sério? Você vai determinar que eu sou sério, se calhar, por aquilo que você vai observar em mim. Talvez você vá achar que eu não sou sério, por aquilo que você vai observar em mim. Mas tudo que você vai observar em mim tem duas características. Ou fundamentado nas Escrituras, e você vai determinar, segundo as Escrituras, isto é um pastor, isto é um profeta, isto é um apóstolo, ou você vai se basear naquilo que é a tua opinião pessoal. E a Bíblia diz em vão trabalho homem, se não for o Senhor a edificar. Então, se não for o Senhor a nos mostrar, continuaremos nas trevas. Então, este ensino é realmente para te preparar, para te equipar, para você saber o que é a Igreja. A Igreja é composta pelos santos, e dentro destes santos existem aqueles que são chamados os dons de Cristo, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Até aqui, nós tivemos a cobrir alguns temas pertinentes a este assunto, e nós estamos a fazer realmente colocar os fundamentos para podermos lançar depois a seguir. Nós falamos sobre o lugar ou o posicionamento, dividimos o livro de Efésios em duas partes, se você se lembrar, no primeiro dia. Falamos que, em primeiro, a primeira parte, a primeira secção de Paulo, no livro de Efésios, é um conteúdo doutrinário, e que a segunda parte, a ênfase está na prática, onde é o lugar da Igreja, o papel da Igreja, o papel dos santos dentro da Igreja, o papel dos líderes dentro da Igreja. Por exemplo, muitas pessoas dizem, não, o pastor não deve ser assim. Mas não é você que determina o papel de um pastor. Por exemplo, há pessoas que acham que elas entendem, mas de onde você tem essa perceção? Então, ponha essa perceção do lado, que compreenda o que as Escrituras dizem. Nós falamos acerca do nosso chamado em Cristo, o teu chamado. Eu disse que nós estamos em Cristo, quem nós somos escolhidos em Cristo, aonde nós estamos, que estamos assentados com Cristo, e para onde nós vamos, por que razão nós fomos criados, para sermos louvor da glória, da sua graça. E como é que nós atingimos isso? Atingimos isso através do Cristo na cruz. Eu falei sobre sermos abençoados, que você em Cristo é bendito. E falamos acerca disso, que as bênçãos espirituais, elas são libradas, são transmitidas por uma declaração sobre alguém em autoridade sobre a tua vida. E estas palavras se manifestam. Glória a Deus. Falamos também de que nós temos, e que tu tens esta esperança. E que temos o conhecimento de Deus, ou o conhecimento do poder de Deus. Falamos sobre a liderança de Cristo, de que Cristo é a cabeça da Igreja. Cristo sendo a cabeça da Igreja, ele é a cabeça de todas as outras coisas. E então, esta é a nossa posição. Sentados com Cristo, Cristo sendo aquele que domina todas as coisas. Também falamos a seguir sobre a grande necessidade da revelação. De que a Igreja tem de se levantar na revelação. Jesus perguntou aos apóstolos, quem dizem vocês que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Então, a pergunta que o Senhor Jesus faz, ela é extremamente importante. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem que acreditam em Jesus, que estão dedicadas a andar com Jesus. Agora, eu pergunto, você pode se dedicar genuinamente a Jesus, sem o conhecer? E a forma de nós o conhecermos é pelas Escrituras. Logo, o teu compromisso não será medido pela tua assiduidade a um culto. Mas o teu compromisso será medido pelo nível de revelação que você tem de quem Jesus é. Depois nós falamos, acredito que tenha sido o último tópico, falamos sobre a glória na Igreja. E falamos sobre a questão da glória na Igreja, de que Deus resolveu revelar o seu poder para que a Ele seja a glória na Igreja por meio de Jesus Cristo. E que somos chamados, como a Igreja, a carregar o poder de Cristo, a glória de Cristo. Então, nós temos muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas elas não entenderam ainda que o propósito original de Deus em Adão e Eva foi interrompido pelo pecado, mas restaurado em Cristo. Logo, a restauração de Cristo em nossas vidas levaria-nos àquele que seria o ponto original, o estado original em Adão. E que era? Adão era um homem que habitava na glória de Deus. Então, o objetivo de Deus é que a glória de Deus seja vista através da tua vida. E falamos, então, na última sessão sobre isto, falamos de andar digno da tua vocação. Falamos de andar digno de alguém que sabe que é escolhido, que foi santificado, foi separado para ser santo e irrepreensível perante o Senhor. Somos chamados a sentar-nos com Cristo nas regiões celestiais. E que você deve viver uma vida consistente com o teu chamado. Falamos sobre Neemias, que foi chamado por homens que eram ímpios e queriam fazer Neemias tropeçar. E Neemias disse, um homem como eu, a um homem como eu não lhe compete isso. A um homem como eu não convém isso. A consciência de você ser chamado por Deus, a consciência de que Deus está a falar comigo, muitas das vezes nós assumimos assim, quem sou eu para Deus falar comigo? Quem sou eu para Deus se dirigir a mim? E achamos que isso é um ato de humildade. Mas Fiboset, quando o rei o chamou para sentar-lhe na mesa, por misericórdia, o rei chamou-lhe para ele se assentar à mesa com ele. Mas Fiboset disse que não passava de um cão morto. E nós vemos que o inimigo dele se apoderou dessas palavras dele de inferioridade e usurpou tudo o que era dele. Então, você tem que entender que isso não é um ato de humildade. Humildade é concordar com as Escrituras. Então, você não dê lugar mais na tua vida ao diabo confessando inferioridade, quem sou eu, eu sou humilde, eu sou para o Senhor me visitar. E nesse teu ato fingido de humildade, o diabo usa essas tuas palavras e usurpa aquilo que é teu. Se você quiser estudar a história de Mephiboset e você vê que pela misericórdia, Mephiboset não merecia, mas pela misericórdia, o rei Davi restituiu tudo o que era do pai dele. Por causa de Jónatas, o seu pai, Davi restaurou tudo. Mas por causa de uma confissão negativa, uma confissão de incredulidade, Satanás roubou tudo dele, porque ele não se via a si mesmo digno da misericórdia. Muitos de nós às vezes achamos que estamos a ser humildes, mas na realidade é porque não nos vemos conforme o Senhor fala de nós. E Paulo nos ensinou nas Escrituras que pela graça somos o que a graça diz de nós. Não importa se eu era assassino, não importa se eu era adulto, prostituto, não importa se eu era bruxo, o que está escrito da graça de Deus diz sobre mim. E a Bíblia diz então que eu não me envergonho do que o evangelho da graça de Deus diz sobre mim. Há quem vai querer apontar no passado eu era isso ou ainda tivemos essas falhas, mas eu não me envergonho do que Cristo diz sobre mim, do que a graça diz sobre mim. A lei é que me acusava, mas fazia até vergonha, mas a graça restitui a minha identidade, restitui uma identidade nova, que é a nova criatura que nós somos nascidos da palavra e não da vontade humana. Falamos nos últimos três pontos da semana passada sobre o nosso passado ter sido removido pelo sangue do cordeiro, que o meu presente é estar assentado com Cristo nos lugares celestiais, logo, eu já não estou na carne, eu estou neste mundo, mas não sou deste mundo, e que o nosso futuro é estabelecido para a glória de Deus ser revelada através de nós. Amém? E que nós estamos acima das nossas circunstâncias, seguros em Cristo, onde as nossas circunstâncias não podem impedir o cumprimento da palavra de Deus. Falei também que você deve viver na prática da posição celestial em Cristo. Muitas pessoas dizem, não, esse conhecimento isso é para os pastores, não é para os pastores. se você não aprender a tomar posse da tua vitória, a tua vitória será regularmente roubada, o teu propósito será impedido. Eu acredito que os erros que são cometidos vêm por um desprezo, um desprezo que nós oferecemos ao Senhor, e a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, não que não houvesse conhecimento, visto que rejeitaste o conhecimento, diz a palavra do Senhor. Então pare de rejeitar o conhecimento do Senhor, agarre-se para que então você seja um vaso de honra, não um vaso de desonra. Eu tenho estado regularmente a falar acerca disso. Muitas das vezes as pessoas assumem que elas já sabem, que elas já estão, e nada poderia facilitar mais o diabo na tua vida do que você assumir que você já sabe. Porque a partir do momento que você assume que você sabe que você deixa de buscar a face de Deus, você deixa de buscar com o coração quebrantado em temor para aprender com Ele. Glória a Deus. No dia de hoje nós vamos dar início e se calhar conseguimos fechar já este tópico. Hoje eu quero falar sobre andar em unidade. Quero falar da unidade espiritual dentro da igreja. Eu quero também pegar que nesse ponto sobre a unidade, que a glória de Deus ela é vista na unidade cristã. Muitas das vezes nós falamos que a glória de Deus sobre o irmão Otávio, sobre o irmão Osvaldo, o irmão Stelvio, mas nós esquecemos de entender que a glória é um fator também coletivo. Ou seja, que Deus une-nos na sua presença e não a sua presença nos divide uns dos outros. Certamente a sua presença separa-nos, santifica-nos, mas com o objetivo de nos congregar a todos os que nele cremos. O que a sua presença pode e vai fazer mesmo é separar aquele que crê daquele que não crê. Então nós vemos tantos escândalos, tantas coisas ditas, tantas coisas ensinadas que não têm sentido, mas o que realmente é? Vamos olhar para as Escrituras para podermos então não tropeçarmos naquilo que todo mundo pode dizer eu sou, eu sou, mas o que realmente Jesus disse? E olharmos para isso. estamos falando como o fundamento da unidade no Espírito. Vamos falar sobre os cristãos andando no ministério. Queremos falar acerca disso para depois entrarmos naquilo que são os dons do Cristo ascendido. Eu espero ter capacidade de cobrir todos esses pontos nessa noite para que depois eu possa mover-me para os objetivos do ministério quintuplo e depois disso poder lançar então os fundamentos sobre um apóstolo vamos estudar acerca do ministério apostólico depois vamos estudar acerca do ministério profético vamos estudar acerca do ministério pastoral do evangelista e de um mestre para que então possamos entender o seguinte que todos nós como santos em Cristo somos chamados uns para isto outros para aquilo mas todos nós somos chamados para estar unidos no Espírito de Deus revelar a glória de Deus uns de pé outros sentados outros de joelho e então todos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré queria só alertar-te para o seguinte a maioria das pessoas não vê interesse nenhum no ensino das escrituras a maioria das pessoas infelizmente espero que você não faça parte dessa maioria busca Deus para uma resolução da sua vida mas o Senhor disse no livro de Mateus que ele envia a palavra dele para que o homem seja edificado para que então as dinâmicas deste mundo os ventos as chuvas as coisas boas e más que batem na vida de um homem não te afetem Jesus disse quem é que será comparado no sentido de que o que ouve a palavra e apoia a prática ele edifica a sua vida numa posição segura e o que ouve e despreza a palavra edifica a sua vida numa posição inconstante logo o Senhor quer te edificar e não somente operar assim um milagre na tua vida ele quer te dar estrutura espiritual para que você saiba como conduzir tua vida como falamos abocado andando digno da tua vocação acredita no que eu te estou a dizer ao longo dos anos a experiência ministerial que eu tenho a maior parte dos erros que eu vejo pessoas cometerem foram os erros que eu cometi em dado momento em que erros são cometidos porque não te vias a ti mesmo ou não te vês a ti mesmo como a pessoa com quem Deus está a falar a partir do momento que você despreza que Deus esteja a falar contigo você não leva a sério mas quando você entende que Deus está a falar contigo nessa hora nesse lugar no teu quarto na tua sala no teu cadeirão seja pela tua televisão pelo teu telemão o Senhor está a falar contigo por meio da sua palavra a palavra é dirigida a ti então você começa a andar consciente das coisas e à medida que você anda consciente das coisas literalmente quando elas se manifestarem contra ti você dará conta eu não sei se você se lembra se já aconteceu contigo o fato de você ver aquele carro aquela blusa que você gostou muito uau e de repente no dia seguinte na semana seguinte parece que todo mundo já tem aquela blusa parece que aquele carro afinal já existe aí aos pontapés como é dito na gíria mas que você nunca viu por quê? teus olhos não estavam abertos permita que Deus abra os teus olhos para que você esteja preparado para reconhecer as coisas que vêm contra ti quer dizer irmãos no desprezo o ensino Marta se ocupou de muitas coisas a igreja ocupa-se de muitas coisas os cristãos ocupam-se de muitas coisas mas disse o Senhor Maria escolheu aquela que não será tirada a melhor parte escolheu assentar-se para ser instruída a fé vem do ouvir não vem do orar há muitos que oram em vão porque não oram no espírito segunda palavra há muitos que fazem muitas coisas as quais o Senhor Jesus Cristo não se revê nelas então sente-se e aprenda a palavra de bom grado no nome de Cristo Jesus de Nazaré vou pedir que seja lido nessa noite eu tenho a minha voz um bocadinho afônica mas leia que seja lido a partir do livro de Efésios capítulo 4 a unidade no espírito Efésios 4 versículo 1 ao versículo 6 glória a Deus não se esqueça de partilhar a página não se esqueça dos teus comentários faça parte glória a Deus procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz note só isso a unidade pertence ao espírito a unidade do espírito pelo vínculo da paz continuamos a um só corpo e um só espírito como também foi chamado de uma só esperança da vossa vocação um só senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos amém continuamos a ler mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida de dão de Cristo a graça é dada segundo a dose a medida o chamado logo nós aprendemos aqui que há uns que tem uma porção diferente da do outro mas todos fazem parte da mesma graça do mesmo corpo um só espírito um só corpo uma só fé vamos ler novamente e capte essas palavras vamos ler novamente mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo segundo a medida do dom de Cristo pelo que diz subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens ora isto ele subiu que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima todos os céus para cumprir todas as coisas e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguem a andar da fé ao conhecimento do Filho de Deus a farão perfeito à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente eu podia que nós lêssemos novamente e não continuássemos o texto veja só o que está escrito no versículo 3 em diante procurando guardar a unidade que pertence ao Espírito a unidade que provém do Espírito glória a Deus a unidade não pode ser produzida a unidade não pode ser provocada pelo facto de nós convivermos muitos têm confundido com unidade versus convívio unidade não é uma palavra que os homens inventaram não é um princípio que os homens inventaram a unidade espiritual é algo que provém do Senhor ok eu gostaria que vocês leçam novamente o que nós estamos a falar Efésios capítulo 3 verso 3 porque é que eu estou a pedir novamente que se leia aquilo que nós estamos aqui a falar é incrível que muitas das vezes nós lemos as escrituras e nós não nós não estudamos o que isso quer dizer para você ser um bom estudante das escrituras não basta só você ler a bíblia não basta só você ter um tempo diário para ler a bíblia não você tem que estudar você tem que fazer perguntas o que isso significa ele disse isso em função do que há pessoas que dizem assim ah não as palavras são difíceis não você toca no termo propiciação se você tocar no termo propiciação é lógico que não é um termo propício não é um termo que você usa diariamente mas quando você vai ver que propiciação tem a ver ou a sua origem não é no latim é no negro grego que significa islasmos ou aí já você começa a entender a importância de você não passar só folha a folha dizer já lê a bíblia estude as escrituras para isso você por causa disso você vê muita presunção você vê muita coisa assumida que não é verdade então eu quero te dizer guarde tua mente estude a palavra para que você não seja uma pessoa que permite ventos entrarem as novidades que vêm aqui que vêm amanhã entram e influenciam a igreja acho que eu acredito ter falado isso há umas duas semanas atrás de repente todo alguém escreveu gratidão todo mundo entrou nessa onda a gratidão 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 mas desde quando você não leu na bíblia somos gratos ações de graça agora a pergunta é você está a entender gratidão como se fosse aquilo que está escrito na bíblia quem falou gratidão você acha que tem a ver com o que Deus falou eles estão a falar gratidão o universo o universo o que eles dizem há um ser que existe há um ser que eles não conhecem então os modismos entram como ventos e você nem se apercebe que aquilo de onde veio uma das características a nível de ministério a igreja aqui nós estamos a falar da igreja dentro da igreja nós estamos a falar dos santos estamos a falar da liderança da igreja e há muitos conflitos entre a liderança da igreja e o povo no que toca discernimento muitas das vezes o que nós vemos quem é que quem é que crucificou Jesus quem é que rejeitou e levantou-se contra Jesus é um povo que não discerniu mas é aquele povo que estava lá dentro você precisa de discernir você precisa de aprender a discernir e você vai aprender a discernir à medida que você está habituado ao conhecimento e ao uso das escrituras você sabe pela razão do hábito isto é isto aquilo é aquilo e muitas das vezes queridos irmãos às vezes torna-se complicado comunicar com os santos porque os santos são distraídos leva tempo até darem conta daquilo que ele está a dizer mas eles não veem realmente não e nesse entendimento que Paulo disse Efésios 1.15 ouvi falar da vossa fé agora eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos para que você compreenda então receba esse entendimento em nome de Jesus cresça nesse entendimento no nome de Jesus vamos voltar rapidamente a ler ali diz ele em Hebreus capítulo perdão Efésios capítulo 4 versículo 3 procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz a unidade provém do espírito pelo vínculo da paz veja a seguir o que é que diz há um só corpo há um só corpo o que é que ele está dizendo há só uma igreja e ele dá uma pergunta depois mas então tem tanta igreja tem igreja católica tem protestantes há só uma igreja assim como o teu corpo é só um mas que é espinho muitas partes aí da igreja que nem se identificam com o senhor são cancerígenas o que é o que é o câncer se você entender um bocadinho de biologia anatomia o câncer são células mortas células mortas significa que elas já não estão a carregar a vida no corpo então existem membros do corpo de Cristo que não carregam a vida de Cristo há um só corpo não se engana há um só corpo quem falou isso não foi o pastor Mauro quem falou isso não foi o meu amigo Timóteo quem falou isso não foi quem quis escrever e vender livro quem falou isso foi o Senhor Jesus há um só corpo os brincalhões depois vão se resolver com ele mas há um só corpo não vamos nos confundir há um só corpo seja obediente às escrituras continuemos a ler e um só espírito também há só um espírito mas dentro da parte dos brincalhões há quem diz que ele é cristão sendo espírita mas você sabe que o espiritismo é invocação por meio de médiums que chamam espíritos há um só espírito mas quando a Bíblia te diz há um só espírito não está a dizer que não existem espíritos humanos não te diz que não existem espíritos de demônios não te diz que não existem espíritos do diabo ele está a dizer um só espírito o espírito de Deus todo o resto é falso todo o resto é usurpação até de identidade vamos chegar lá hoje continuamos a ler como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação uma só esperança quer dizer irmão essa uma só esperança significa que é a esperança que vem do teu chamado que vem de quem te chamou e é só essa única esperança que ele vai cumprir agora se você tem uma outra esperança extra bíblica por exemplo você diz não eu sou cristão mas eu acredito que existe vida extraterrestre ou não vou te perguntar o que você está a fumar ou não vou te perguntar o que você está a fumar não estou interessado nisso mas é verdade que existe vida extraterrestre mas não o ET que você está a procurar em Marte a vida extraterrestre é a vida espiritual que não habita na terra mas é real seja de Deus ou de Satanás literalmente se a nossa conversa fosse mais profunda nessa noite eu ia entrar em Enoch eu ia falar contigo as coisas profundas que Deus revelou em Enoch mas como falar as coisas profundas para pessoas que estão preocupadas com o leite da manhã o estado vegetativo da igreja hoje é fruto dessa igreja hoje ter uma compreensão baseada na influência do espírito do mundo e não uma igreja que é influenciada pelo espírito de Deus que por sua vez se torna luz do mundo e sal da terra vou repetir vou abrir o pensamento aqui se eu fizer uma pergunta para você nessa noite a Bíblia diz sobre cuidar dos pobres eu vou te perguntar como é que você deve cuidar dos pobres eu não sei se alguém vai ter coragem de ligar para nós ou alguém se alguém quiser ligar pode ligar até para me responder ou alguém escrever no comentário como é que se cuida do pobre eu vou te perguntar se a tua interpretação de cuidar do pobre é uma visão política ou uma visão bíblica ou uma visão social porque o pensamento da sociedade que você tiver inserido vai determinar a tua interpretação quando você não tem uma base fundamentada nas escrituras por exemplo se você for um empresário você vai dizer o que como é que vamos cuidar do pobre e se você for por exemplo como é que os políticos fazem como é que como é que cuida-se do pobre basta você olhar para as políticas para cuidar do pobre se você for socialista comunista você vai pensar como nós temos que distribuir equitativamente mas se você for capitalista você vai dizer o que ele tem que investir agora o que que as escrituras dizem se você for religioso e se você não tiver caráter você vai dizer não os pastores é que tem que cuidar do pobre o bastordismo da igreja é para cuidar do pobre é a tua versão vamos ainda olhar para as escrituras a bíblia diz alguém que não cuida da sua viúva e do pobre da sua casa é pior do que incrédulo negou a fé e alguém malandro disse não a bíblia diz que em primeiro lugar o projeto de Deus é a família você tem que procurar essa passagem família projeto de Deus tem que entender essa passagem eu quero procurar essa passagem sabe por quê porque eu quero depois te encontrar aí num café para nós tentarmos e tomarmos e debatemos esse assunto e como é que fica aquela passagem que Jesus disse porque essa tua passagem é família projetador eu quero aquela passagem que Jesus disse que é a minha mãe quem são meus irmãos se não aqueles que cumprem a vontade do meu pai eu quero te perguntar essa parte eu quero depois te perguntar essa parte e como é que fica aquela parte que Jesus disse aquele que ama mais pai e mãe filhos filhas esposos esposas não é digno de seguir como é que fica isso porque na interpretação bíblica na interpretação bíblica você não pode usar um versículo para criar um tema porque todos os versículos concordam entre si a partir do momento que você pega no versículo e que contradiz todo o resto você está numa falsa interpretação o que é que Paulo quis dizer com isso cuidar a primeira da sua casa porque havia o hábito dele pegar no seu pobre pegar na sua viúva pegar no seu órfão e levar para a igreja cuidar dele ele disse não façam isso ele exorta Timóteo acerca disso ele diz antes o que ele faz você pega e cada um cuida da sua própria casa se eu tenho um órfão na minha casa eu sou responsável em cuidar do meu órfão vamos pegar a nível social eu não posso pegar no meu órfão ele vai no ministério da recessão social eu vou criar um peso sobre o Estado o meu órfão cuido eu do meu órfão eu não posso me registrar no Estado e dizer olha na minha casa tem dois órfãos precisamos de dinheiro essa é a versão que muitos têm mas a versão bíblica na igreja era que a igreja é composta de diversas famílias diversas casas então queridos irmãos cada um tem um órfão tem uma viúva tem um pobre dentro da tua casa você esforça a cuidar do teu pobre da tua viúva do teu órfão não lhe abandone dizendo a igreja vai cuidar de ti isso é irresponsável é falta de amor para que eu estou próximo mas essa é a versão dos sem caráter e dos religiosos que dizem não pastor que vai cuidar de ti até porque os dízimos são mesmo para isso não agora o que nós iríamos ver por exemplo numa versão econômica nós iríamos falar o que não semei-se para colher vamos olhar para o livro de Levíticos vamos olhar especificamente para o livro de Ruth o livro de Ruth diz que Ruth sendo pobre Ruth sendo viúva em condições de escassez nesse caso sustentava ou cuidava da sua sogra a sogra foi abandonada no sentido de ter perdido os seus dois filhos que a sustentavam agora Ruth está na mesma condição mas na lei de Levíticos se você tem um hectare por exemplo plantado de milho as extremidades eram deixadas para os pobres capte bem isso as extremidades eram deixadas para os pobres se você ouvir com atenção talvez daqui vai sair alguma ideia de negócios porque as escrituras são muito poderosas além do espírito religioso veja só bem um campo um hectare de milho as extremidades eram deixadas para os pobres em conformidade com a lei mas você não vê no livro de Ruth apegar-se nas espigas dos pobres e isso distribuiu na casa do pobre antes ele tinha também sua parte a exercer ele não tem campo ele não tem a semente para colher semear e colher porém lhe era dada a oportunidade de ele mesmo ir colher aquelas espigas o que daria uma certa dignidade àquele pobre fazia dele também participante do processo em si colhia aquelas espigas e levava para si o resto pertencia ao dono então você vê a lei de Deus a operar de modos que havia um balanço hoje no nível de negócios gestão de empresas nós vemos falamos de um pacto social quase que uma fachada forjada algo bonito para dizer que olha fizemos e que na realidade não muda não impacta se calhar ninguém mas é muito interessante por exemplo você vai hoje a uma loja você vai hoje a uma cantina preste bem atenção ao que eu estou a dizer vamos a uma cantina por favor abra os seus olhos entenda você vai hoje a uma cantina quem pertence àquela cantina provavelmente quase 95% da cantina pertence a um muçulmano correto você vai lá na cantina eu vou comprar quero fazer o meu jantar mas o meu poder financeiro hoje não é dos melhores eu posso comprar um ovo a 135 quanzas correto e esse ovo que eu vou comprar a 135 quanzas que é o preço que se pratica no momento um ovo a 135 quanzas um pão a 15 quanzas uma lata de salsicha ao preço que tiver e eu faço aquilo no meu jantar é aquilo que eu posso mas você que tem um poder econômico maior você pode comprar até uma parteleira inteira o que que eu acabei de dizer que dentro daquela loja tem acesso ao rico e tem acesso ao pobre ele não vai deixar ele não vai ficar com as mãos atadas porque ele pode pegar naquele bocado que é aquilo que ele tem por exemplo você vai vai eu quero você pode comprar um ovo logo eu não posso fazer parte da tua comunidade porque você me exclui e o resultado qual é você está a ver que todo o poder financeiro está entrando na mão das cantinas e ninguém ainda dá conta e nós ficamos não isso e aquilo ok isso vou deixar para outro entendimento para outro momento mas eu só estou a mostrar a prática a aplicação prática das escrituras na tua vida na dinâmica da tua vida agora se você deseja por exemplo fazer vamos dizer você quer montar uma padaria não seja insensato de dizer não nós não vendemos um pão somente às vezes aquele é o pobre que você deixa aquela extremidade e há padarias inclusive que sabe que há aqueles pobres que não podem comprar pão naquele dia em vez de você deitar fora você deixa em sacos em embalagens para que aquele que precisar ele venha recolher mas você sabe que há os outros que não precisam mas vão tirar daquele que precisa é uma questão de consciência do teu chamado você foi chamado para representar Cristo na vida de alguém quer dizer irmãos o teu chamado não é necessariamente pregação do evangelho o teu chamado não é necessariamente pregação do evangelho amar o próximo como a ti mesmo por exemplo eu gostaria muito gostaria muito eu estou a orar porque isso aconteça na nossa noção eu estou a chamar isso à existência há anos que haja um sistema econômico financeiro não sei se da banca ou não que possa facilitar aquele que não pode comprar não seria tão bonito você conseguir comprar cortinas e pagar as prestações desde que você seja fiel mas há uma forma de garantir que isso aconteça não seria bonito ver jovens que conseguem não tem muito mas tem aquilo que é possível mas ele pode pagar as prestações você não ia se sentir tão sufocado você não ia se sentir tão apartado mas isso provém de uma questão de consciência provém de uma questão de consciência nas coisas da maneira como elas são feitas e aqui eu estou a dizer de onde é que eu estou a tirar isso das escrituras como eu te disse queres vender pão não esqueça de vender pão um pão para o pobre ele faz parte da tua comunidade tempos atrás eu lia sobre uma empresa de 300 anos 300 anos é uma empresa privada uma empresa privada de 300 anos no Japão e começaram a explicar o porquê da longevidade das empresas essa empresa hein mano não é aquelas empresas que foi fechado para balanço há sete meses há sete anos até o papel do jornal que eles puseram na monta já está amarelo porque eles estavam fechados em balanço e já sabemos qual é o balanço faliram e fecharam para balanço começaram a explicar num tsunami que houve no Japão os empresários foram diretamente ao banco endividaram-se pediram empréstimos para suportar os custos daquela comunidade para aqueles que eram seus clientes habituais na comunidade continuassem a ser servidos da mesma maneira porque houve aquilo que aconteceu e era contra a vontade deles e agora eles queriam manter ou retribuir a fidelidade dos seus clientes aquele tempo todo e então eles pegaram nesse empréstimo e quando a comunidade ficou de pé a comunidade voltou novamente entendendo quem eram os nossos clientes quem eram aqueles que nos forneciam nos momentos que nós não tínhamos eram aqueles ali hoje nós preferíamos endividarmos e gastarmos dinheiro em marketing publicitário para ir chamar outros clientes porque essa comunidade aqui já não nos dá dinheiro você está entendendo isso? é muito interessante quando você começa a compreender a tua vida comunitária teu papel comunitário preste bem atenção naquilo que nós estamos a falar aqui vamos continuar a ler um corpo um só espírito foi chamado de numa só esperança da tua vocação queridos irmãos um só senhor não tem dois senhores não há repartição das cabeças aqui então não pode ter o senhor jesus nem a mana maria em conjunto não pode ter é só um senhor depois diz a seguir o que? uma só fé você não pode ter credos religiosos que divergem da palavra do senhor isso é necessário você compreender por exemplo o credo da igreja católica eu creio não só Deus na santa católica e apostólica igreja romana você não tinha que fazer isso você tinha que crer na palavra que santifica aquele que crê que foi comprado pelo sangue do cordeiro o único senhor mas como eu te disse queridos irmãos a maioria de nós não se interessa por essas coisas por isso quando os ventos vêm você não se apercebe eu reforço essa questão agarre-se no entendimento das escrituras a seguir diz assim um só Deus e pai de todos o qual é sobre todos e por todos em todos você vê as diferentes confissões religiosas elas divergem sempre naquilo que se chama doutrina ensino mas por que que elas divergem porque cada um vem com o seu achismo ah não eu acho isto por exemplo hoje podemos tocar nesse aspecto Russell foi o homem que traduziu segundo ele traduziu a bíblia do hebraico e então fundou o grupo religioso chamado testemunhas de Jeová foi levado a tribunal ele dizia falar hebraico ele fizeram algumas perguntas e provado em tribunal que era impossível ele saber hebraico ou ter traduzido a bíblia do hebraico para o português ou a língua que foi quando ele não tinha nem sequer domínio do hebraico pelos estudos que eu vou fazendo eu trago entendimentos sobre essa palavra no grego sobre aquela palavra no hebraico mas eu não domino o hebraico eu não domino o grego o grego contemporâneo não é o grego do tempo das escrituras o hebraico contemporâneo não é o hebraico bíblico ok então nós precisamos só de entender as coisas como elas são agora quando você ouve falar por exemplo as testemunhas de Jeová eles dizem que são testemunhas de Deus mas dizem em Atos capítulo 1 receberás poder a ouvir sobre vós o Espírito Santo e receberás poder a ouvir sobre vós o Espírito Santo repita só comigo receberás poder a ouvir sobre vós o Espírito Santo a Bíblia diz que há só um Espírito não pode haver dois Espíritos depois a Bíblia te dá algumas características do Espírito ele é o Espírito de paz é o Espírito de Cristo é o Espírito que estava sobre os profetas que anunciou a vinda do Cristo é o Espírito que estava sobre os apóstolos sobre Pedro a quem Jesus disse bem-aventurado isto não foi carne nem sangue mas o meu Pai foi o meu do seu Espírito que te revelou Glória a Deus mas quando você continua a ler a Bíblia diz não entristeças o Espírito Santo então ele tem emoções a Bíblia diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz então ele fala a Bíblia diz sem santidade ninguém verá o Senhor então ele age ele move-se a Bíblia diz que o Espírito Santo descerá sobre vós ele está em ação você vai para os testemunhos de Jeová eles dizem que o Espírito de Deus não é Deus é a força ativa de Deus queridos irmãos força não sente força não fala e muito menos força fica entristecida não entristeças o Espírito Santo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz a Igreja ele não é a força ativa ele é a pessoa de Deus porque Deus é Espírito ele é a pessoa de Deus e a pessoa de Deus que se manifesta por meio da sua palavra e as palavras que vos dei são Espírito e vida as palavras são espirituais vou repetir novamente queridos irmãos ficamos mesmo cansados porque nós não temos maturidade ou profundidade em estudar as Escrituras se você for estudar direito você vai escolher o livro lê, 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 lê se você for estudar medicina você lê, lê, lê e eu fiz uma pergunta hoje aos irmãos podemos dizer que dentro da Igreja a questão é corrupção ou incompetência? é um termo que fica pesado mas os discípulos um homem foi ter com Jesus e disse eu trouxe meu filho ou minha filha por teu discípulo e eles não conseguiram expulsar esse demônio não conseguir fazer a obra é o que? não incompetência diga irmão a Bíblia assim o diz então nós temos hoje alguém que vai querer se posicionar à tua frente e vai querer falar ele vai chorar um bocado mas ele não é competente no que ele está a falar eu lembro de um momento muito interessante de um jovem que começou a pregar muito jovem muito jovem nós nós queremos lançamos as crianças na boca do lobo as igrejas estão a fazer isso pastor, pregador, criança o que está a fazer? o próprio Jesus quando disse que estava cuidando da casa dos assuntos da casa do pai dele ele disse ok, volta para a carpintaria passe e você pega as crianças a pregarem ele tem noção do que ele está a falar está a fazer alguns calhar vão ter mas ele ainda é criança normalmente fica mais evidente naqueles que cantam olha o que fizeram com aquele cantor é o J.A olha o que o J.A está hoje os que lhe lançaram nos holofotes ele abandonaram porque ele não tinha estrutura para estar onde ele estava então este menino pregador jovem tão magrinho que o fato não lhe servia você notava que aquele é emprestado não é Deus começou a pregar no meio da pregação ele começou a pegar um lenço misericórdia irmão ora por mim ele começou a pregar começou a pedir misericórdia ora por mim meu Deus que é isso? sangue do cordeiro começaram a orar por ele ele levantou uma mãe velha você vai aprender acerca dos ministérios e começou a profetizar assim diz o Senhor eu te chamei porém senta não estás preparado e está na hora de nós cortarmos essa imaturidade no meio da igreja eu quero pregar eu sinto da parte de Deus pregar também tenho revelações a partilhar o pastor não me deixa o resultado vai ser o que? vai abrir a congregação dele é imaturo é isso e você não dando conta agora você é ovelha de um pastor imaturo você entra dentro de uma igreja de um pastor imaturo vamos olhar para a unidade do espírito 1 Samuel 18 por isso é que nós estamos a ver a confusão sobre a igreja a imaturidade espiritual e o que que acontece? ficamos ofendidos ao ouvir isso a quem não gosta Glória a Deus 1 Samuel capítulo 18 podemos ler 1 Samuel ou é 2 Samuel aleluia é 1 Samuel não quer dizer deixa-me só confirmar a escritura aqui sim 1 Samuel capítulo 18 verso 1 e se acedeu que acabando ele de falar com Saul a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi novamente e se acedeu que acabando ele de falar com Saul a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma Jonatas amou Davi como Jonatas amava-se a si mesmo uau eu estou à espera de alguém que me ame assim no ministério eu estou à espera de alguém que me ame assim sabe o que que isso significa? guardai a unidade que é do espírito por meio da paz eu estou à espera de alguém que me ame assim na realidade eu estou à espera de milhões de pessoas que me amem assim o que mais temos dentro da igreja é a competição e essa competição depois prova-se incompetente porque nós não entendemos as escrituras sabe quem é Jonatas, não é? filho do rei Saul sabe quem é o rei Saul, não é? aquele que foi afastado por Deus e Deus levantou Davi no lugar de Jonatas perdão Deus ungiu Davi para ocupar o lugar de Saul que por pertenceria por ascensão ou linhagem a Jonatas Jonatas amou o homem que vai ocupar o lugar dele com o profundo das escrituras vamos ainda ser maduros mesmo guardai a unidade que vem do espírito guardai a unidade que vem do espírito quem era Jonatas? o príncipe de Israel aonde estava Jonatas? quando Golias levantou-se e intimidou Israel você já viu o filme Troia em que pediu-se o príncipe para o príncipe sair do palácio para ir lutar como é que se chama? Hector o príncipe Hector que era o mais velho veio em defesa do seu irmão e matou o primo de Aquiles é a história Aquiles quando se apercebeu não quis se envolver na batalha mas quando se apercebeu que o seu primo morreu ele chegou no palácio ele disse não quero guerra tragam só Hector venha só aqui vou só resolver eu e o Hector quando ele mata Hector que era um bom príncipe o coração de Troia partiu desfez a força daquele povo aonde estava Jonatas quando Golias estava a pedir tragam-me o vosso melhor Jonatas não foi mas veio aquele miúdo ungido pelo Espírito de Deus ele disse vou cortar tua cabeça hoje e ele matou Golias Saul olhou disse assim não volta para a casa do pai dele vai ficar comigo porque é uma valia para o meu reinado porém Saul ou Jonatas amou-o como a si mesmo você sabia que quando ele estava a fazer isso ele tinha consciência Davi vai ficar no meu lugar Davi vai ser o príncipe o rei não serei eu Jonatas deu-lhe a espada dele deu-lhe o escudo dele ocupa o meu lugar ou queria dizer mais a unidade do Espírito é o que vai impedir essas divisões difamações escândalos que nós estamos a ver a unidade do Espírito não é produzida pela denominação não é produzida por leis humanas a unidade do Espírito é quando o Espírito de Deus fez Jonatas amar Davi ao ponto de não combater Davi já Saul se sentindo intimidado por Davi começou a combatê-lo mas Jonatas dava a sua vida porque ele amava Davi como a si mesmo queridos irmãos há uma hora de nós começarmos a mergulhar nas escrituras a unidade vem do Espírito logo quando você lê a Bíblia e a pergunta é feita há aqui algum profeta a quem possamos consultar e foi dito está ali Eliseu o que lavava as mãos de Elias e a palavra do Senhor é com ele e diz a Bíblia que então os reis unidos foram ter com Eliseu para ouvir a palavra do Senhor quando nós entendemos a unidade do Espírito nós vamos crescer em maturidade deixa eu te falar o seguinte oh igreja há muito a ser amadurecido mas por causa do tempo eu vou ter que acelerar nessa noite há muito muita coisa entristece o Espírito Santo por isso que eu disse não despreze o ensino porque é aí que você vai reparar aquilo que está errado Nigéria tem um grande homem de Deus cresce que é o maior pastor até de África em termos de congregação em dado momento ele orava pela sua filha espiritual e a filha dele recuperava de problemas até mentais mas dizia que tinha sempre uma visão com um pastor e tinha o nome do pastor nessa visão ficava recuperada mas não 100% até que esse grande homem de Deus porque para os homens é grande homem de Deus por causa da congregação que senta com ele mas nisso tu vês maturidade desse grande homem de Deus ele pegou numa carta e escreveu para esse pastor disse querido pastor não nos conhecemos pessoalmente nunca tive consigo mas a minha filha na fé ao ser curada não é completamente curada e ela referencia sempre ter uma visão consigo e o nome do pastor e entendi eu que a cura dela Deus instituiu sobre o teu ministério por favor recebe minha filha e lida com isso os orgulhosos lutaremos pela paz se eu fizer isso é por conta de reconhecer ah não pastor vê o teu comigo power se você quiser ser mesmo sério pergunta ainda quem é o teu pai espiritual se ele é imaturo porque você vai também ter os comportamentos de maturidade pensando que você está a andar com Cristo que maturidade é essa? é a maturidade que você deve andar em Cristo o resto é fantuxada e nós não conseguimos nem ver o orgulho mas nisso que eu estou a ensinar está-se exposto o orgulho nisso que eu estou a ensinar está-se a desmascarar desse espírito que finge ser de Deus há um só espírito mas nos há um só espírito há um só espírito que o meu bom Deus se revele a ti através disso que eu acabei de falar há dias eu orava e o Senhor me disse ensina essa mulher com urgência e o Espírito começou a me incomodar ensina-lhe com urgência eu falei com a minha esposa eu disse deixa falar isso comigo e depois o Espírito no dia seguinte ele me disse o que eu estou a dizer para lhe ensinar o manto de cura ensina-lhe e o Senhor me disse Mauro a tua filha para ser curada disse a cura está nela lhe ensina porque precisa que ela esteja apta para curar teu filho eu sou o pastor dela e não me sentirei nunca diminuído por causa disso cuidado com o espírito do orgulho esse espírito de pavão que veio se exibir dentro da igreja esse satanismo foi satanás que disse não Deus também não está me dando oportunidade aqui vou tomar o lugar dele esse satanismo eu penso que você está abrindo igreja tipo cantina chega o Espírito Santo não está lá a palavra não está lá tem louvor tem tem pregação tem mas a palavra não está lá vão te pregar qualquer outra coisa a palavra revelada não está lá a nossa intenção é a frutificação a multiplicação da semente pura não algo forçado Jonathan amou Davi sabendo que Davi ocuparia o lugar dele não lhe perseguiu a unidade do Espírito não pode não será nunca produto de convivermos muito a unidade do Espírito não é porque ah não esses irmãos da igreja me convidam sempre nós estamos sempre juntos isso até mistura é daí onde sai muito pecado é daí muitos fumam liamba junto dentro da igreja é daí onde começam a beber álcool não a falar whisky dentro da igreja fornicam assim mesmo porque confundiu-se a unidade do Espírito com a unidade dos homens é por isso que um quando se ofende com o pastor outros são afetados outros também se ofendem não o pastor fez isso no irmão estavas lá ouviste-se é mesmo assim ah não eu ouvi dizer eu confio nele não está escrito na Bíblia não creias nenhuma coisa que é dita contra um líder a menos que seja por duas testemunhas e para você ser testemunha número um você tem que ser cheio do Espírito Santo número dois você tem uma boa reputação entre os santos não é qualquer pessoa não é pessoa que se levanta e diz não eu vi não a testemunha que ele fala são homens cheios do Espírito Santo que deram a sua vida por essa causa que tem uma boa reputação entre os santos na presença de Deus queridos irmãos a importância deste ensino vai fazer-nos estancar fofocas críticas e divisões e rebeldias essa semente está lá no seio da igreja à espera do momento oportuno falava hoje com os irmãos há uns anos atrás um pastor veio ter comigo e me disse pastor Mauro este pastor está a trabalhar comigo eu disse uau sério mas ele veio ter comigo na qualidade de um profeta ele veio me dizer pastor como o profeta aqui és me mostra ainda eu sentei e fiquei assim como estou a olhar para ti fiquei uns 30 minutos a olhar para ele e fiz uma pergunta que o Espírito Santo mandou lhe perguntar eu disse querido pastor está a trabalhar com este pastor glória a Deus a Bíblia lhe chamou para juntar não para espalhar eu disse e se o pastor aqui como líder do ministério te pedir para sentar e aprender com ele durante 30 anos o que farias para espalho dos dois ele levantou e disse como assim eu também tenho um ministério ou não posso ficar sentado 30 anos olhei para o meu irmão o meu pastor e disse querido amigo tens a tua resposta cuidado vai arrebentar tua igreja duas semanas depois ele estava no púlpito o pastor no escritório ela dizer nessa igreja não tem ninguém mais ungido do que eu eu não sou homem para me mandar ir pregar na rua o pastor o líder do ministério está lá dentro se você é pastor e não serve para ir pregar na rua se você é pastor não serve para ir visitar os irmãos então você é mercenário você é brincalhão mas são os ditos que depois nos perguntam como é nada nenhum livro então ministério quando é que vai aparecer querido irmão não se aventure dessa maneira pastores existem são todos líderes do ministério não a unção pastoral é diferente da unção de liderança ministerial liderar o ministério você tem que ser estrutura você tem que ser chamado para tal então todo pastor vai abrir igreja não é verdade e nós eu me contentaria em não ser o líder do ministério daí eu fico assim com dois pés atrás dois olhos abertos com todo miúdo que ama muito o púlpito está procurando um alofote e do microfone e de uma câmera eu fico aflito com isso porque nós sabemos o que vai sair daí já vimos isso acontecer queremos reformar a igreja queremos curar a igreja queremos acreditar nos jovens que Deus vai levantar queremos mas para isso precisamos de entender a unidade é do espírito a unidade não é fruto de algo que nós inventamos logo quando eu sou unido a ti por isso que eu disse eu quero que homens me amem assim porque eles entendendo quem eu sou Deus vai lhes mostrar quem eu sou e não eles não vão competir comigo antes eles vão pegar naquilo que eu lhes dei e se tornarem a multiplicação daquilo que eu falei e aí você vai cumprir teu ministério nós conhecemos ouvimos muitas das vezes falar do ministério Billy Graham Billy Graham um grande pregador do Senhor Glória a Deus mas pouco é falado daquele homem lá atrás um homem que habituado a pregar o evangelho para multidões decidiu da parte de Deus comprometer-se com Billy Graham fechou seu ministério para ser o homem que carregava a pasta do Billy Graham para que ninguém pudesse acusar o Billy Graham disso ou daquilo disse eu vou lhe proteger uau então quando você vê grandes ministérios como Billy Graham o segredo está por detrás homens que sabem lhe amar mas por causa do que o Espírito Santo semeia nos corações e podemos servir as pessoas à nossa frente as pessoas ao lado sem querer sermos vistos nós se calhar vamos apanhar um grande susto uma grande surpresa de que aquelas pessoas que mais pensamos nós serem famosas a nível espiritual talvez não sejam tão famosas na presença de Deus mas aquela pessoa que aos nossos olhos se calhar não aquela é só uma irmã da igreja aquela é só irmão aquele que serve aí atrás essa se calhar vai ser a pessoa que nós vamos ver preciosa aos olhos de Deus queridos irmãos ministério é servir ministério vem do termo doulos de alguém que serve servir o próximo sabe onde é que a corrupção entrou nos partidos políticos a partir do momento que os políticos começaram a servir a si mesmos a política não é para ser diabolizada política é importante é a gestão dos interesses de uma sociedade mas o que tem que ser combatido é a intenção de alguém chegar lá e servir-se a si mesmo através do cargo que ele ocupa essa corrupção também tem dentro da igreja e através do nome de Jesus você quer ser servido ser visto eu lembro meus queridos irmãos que o primeiro ministério que eu abri em 2001 o primeiro ministério que eu abri em 2001 foi fechado foi fechado por um homem mais velho foi destruído por um homem mais velho e até hoje me pesa exatamente essa característica dali resultou em mães salteiras jovens que tentaram suicidar-se completamente destruídos nas suas vidas porque o mais velho dizia a ele que Deus tinha muitas revelações que tinha lhe dado e que eu que era o líder do grupo não lhe deixava ele pregar então ele disse que ele queria ter a oportunidade porque eu lhe barrava regularmente quando reuníamos em conselho ele sempre apresentava esse ponto não me deixas pregar eu também tenho revelações e eu saturado daquilo disse ok irmão é assim pregando não vais ora só então ele começou a orar sabe aqueles papás que você lhe dá o microfone só desligando o cabo ou a luz vai o que porque ele tem muita revelação pegou no microfone pai no nome de Jesus aleluia e as pessoas começaram a dizer tremendo e o que foi dito no final da oração não foi amém disseram afinal o Mauro não sabe orar porque Paulo disse isso quando vim ter convosco vim não em sublimidade de palavras mas vim na demonstração do espírito para que a vossa fé não fosse apoiada em mim mas no espírito eu quando orava com eles conversaria com eles como é que eu posso orar por ti preciso do emprego eu estou doente nisso então eu orava senhor obrigado tua palavra diz isso pela imposição de mãos liberamos isso no nome de Jesus passava para o próximo no dia seguinte testemunho da cura testemunho de empregos testemunho de sorte daquilo que eles precisavam mas quando alguém apareceu a lhe demonstrar que sabe orar a fé deles foi tirada da palavra foi tirada do senhor e colocada na ênfase vocal que um homem tinha a revelação que ele tinha não podia haver do espírito não era o espírito de Deus porque o espírito de Deus não divide a igreja queridos irmãos há pessoas que eles não querem nem saber eles não amam as almas eles não querem nem saber qual vai ser o impacto daquilo que ele vai fazer desde que ele apareça o diabo quer lhe usar ele dá um líquido como é quando como é quando queridos irmãos até o dia de hoje não sei quantos anos de ministério eu estou mas até o dia de hoje como eu daria tudo para poder sentar aos pés do grande homem como eu daria tudo para poder ouvir e ser refrigerado então eu vou terminar hoje o ensino por causa da nossa hora eu vou terminar neste ponto que eu gostaria que você meditasse nisso um homem que disse isso se soubesse eu e ele está a dizer isso com anos e anos de experiência ministriais ele disse se o senhor me dissesse hoje que só tenho mais 20 anos para cumprir o meu ministério o que eu faria? ele disse os primeiros 15 anos eu sentaria para me preparar e os outros cinco anos me levantaria para fazer o que o senhor me mandou colocamos muita pouca ênfase em conhecer o senhor e colocamos uma ênfase enorme em falar de um Deus que nós não conhecemos ainda os maiores homens de Deus que eu conheço nem abriram ministérios querido irmão o que deve e que pode que irá te catapultar para o ministério é para que o Espírito Santo está em ti porque a palavra está em ti não é porque agora recebeste o título pastor pai oi evangelista que agora alguém tem que te ouvir para os meus pastores que eu formo eu lhes dou um conselho para um tempo atrás eram irmãos deles na igreja hoje o senhor te separou para isso porém eles vão ver a mim sempre como pastor deles o que você deve fazer à medida que você crescer na palavra e no Espírito o teu crescimento será notório logo no dia seguinte depois de você ser ungido pastor não busca esse reconhecimento e de preferência até no final do teu ministério não busca esse reconhecimento busca ser cheio do Espírito cheio da unção de Deus e o resultado as pessoas vão querer te ouvir porque você tem algo do Espírito para falar com eles a unidade é do Espírito provém do Espírito para as coisas do Espírito Davi era um miúdo mas Jônatas era o príncipe e Davi foi amado dessa maneira e aquele amor de Jônatas sobre Davi foi que lhe protegeu para que a palavra do senhor se cumprisse a minha oração que Deus que levante os homens e mulheres que me amem dessa maneira que não venham competir comigo que não venham derrubar o que o senhor tem estado a fazer tem estado a falar há muitos atrevidos muitos abelhudos mas o problema é que roubam a glória de Deus não tem amor pelas almas não tem amor pelas almas essa assunto essa assunto é um bocado mais pessoal para mim eu se calhar termino aqui a minha mensagem próxima semana vamos dar continuidade na questão da unidade do Espírito mas quando eu meditei na questão da unidade do Espírito eu sei que eu podia falar muita outra coisa mas o cerne é que a unidade provém do Espírito para unir homens e mulheres de diferentes caminhos homens e mulheres que se calhar olha esse lugar era o meu mas eu entendi que Deus está a falar através dele uau Wigglesworth estude sobre Wigglesworth chamado o apóstolo da fé um homem que se discute se 26 ou 30 e tal pessoas 29 ou 30 e tal pessoas foram ressuscitadas dos mortos um homem de profunda compaixão canalizador não sabia ler nem escrever aos 49 anos aprendeu a ler com a Bíblia se escrevesse a palavra amor escrevia A M M O R R e alguém gozaria com ele mas o Wigglesworth era cheio de compaixão era um homem embrutecido cheio de compaixão ao mesmo tempo que viu que aquele pastor orava pelos doentes e os doentes eram curados o que ele fez foi reunindo doentes na sua compaixão aquele pastor ora e as pessoas são curadas ele trazia um monte de gente até o dia que ele chegou e o pastor não estava o que vou fazer com os doentes então Deus lhe moveu a ele próprio orar porque quando você serve você aprende quando você serve você está a ser preparado queridos irmãos por isso que você tem o mestre Papi aqui e acolá por isso que você tem esses jovens hoje ditos universitários parecem frustrados ah porque essas empresas estão a exigir experiência é exatamente o problema da nossa sociedade pessoas têm experiência a quererem exercer funções pessoas sem experiência a quererem ser reconhecidos mas não são competentes você tem que adquirir experiência e a experiência vem de lavar as mãos de alguém eu fiz uma pergunta aos nossos irmãos hoje aqui no estúdio eu fiz a pergunta seria mal se procurassem por ti e ninguém te conhecesse mas a única referência que te foi dada fosse não aquele jovem que lavava as mãos do pastor Mauro aquele homem que servia ao pastor Mauro seria mal o mal é termos isso dentro da igreja meu pai como eu disse estragaram a igreja mas não vamos corrigir vamos restaurar o altar amém vamos voltar pelas escrituras queridos irmãos não resistam mais o Espírito Santo se o Espírito Santo falou contigo nessa noite e tem coisas do género que saem da tua boca que saem do teu pensamento no teu coração permita ao Espírito Santo falar contigo permita ao Espírito Santo moldar o teu coração permita ele arrancar essas coisas que você vem comendo mentiras do diabo que te fazem ter uma falsa interpretação daquilo que é daquilo que tem que ser permita ao Espírito Santo te mostrar o caminho que deve ser o caminho que ele quer a maneira que ele quer porque ele vela somente sobre a sua palavra um só Espírito uma só fé não existem não existem várias interpretações é uma só fé o problema são os confusos que querem trazer confusão dentro do corpo de Cristo amém eu amo o Deus a quem eu sirvo eu amo o povo que Deus me deu a servir que Deus te abençoe continue a orar por nós continue a apoiar-nos espiritualmente intercedendo por nós tiro mesmo um dia de jejum ora mesmo por mim ora pelo pastor Mauro pai eu acredito no ministério que deixa o pastor Mauro senhor eu ouvo em jejum orar por ele senhor para que o senhor lhe abra portas por favor ore por nós nós precisamos disso nós não precisamos de críticos não precisamos dos feiticeiros que já temos bruxos aí trazer mais os irmãos críticos porque não o pastor não sabe pregar eu que sei mais não irmão faça isso amém que Deus te abençoe glória a Deus aleluia amém e amém glória a Deus que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe